O vídeo de hoje é pra botar fogo no parquinho, pois é, o que que tá acontecendo? Eu tô vendo um monte de gente por aí espalhando conteúdo na internet sobre fotografia de alimentos do jeito errado. Toda hora chega gente pra mim achando que food styling é uma coisa e é totalmente diferente. E eu queria saber, será que você também não tá sendo enganado? Será que você também não aprendeu o que é food styling do jeito totalmente equivocado? Pois bem, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que que é e o que não é food styling. Vem comigo! Olá, eu sou a Andrea Marlieri e bem-vindos ao meu canal sobre fotografia de alimentos, onde eu ensino a fotografia diferenciada de um jeito descomplicado, sem você precisar de ficar investindo muito caro em câmeras, lentes e equipamentos assim que talvez você nem vai usar, mas te ensinando a técnica certa, como uma profissional que tá aí há mais de 12 anos no mercado especializado em fotografia de alimentos. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar um dos conceitos mais importantes que você precisa saber como um fotógrafo de alimentos profissional, que é o food styling. E tem um monte de gente por aí postando o que é food styling, postando técnicas de food styling de maneira totalmente equivocada e toda hora chega alguém, ou um aluno, ou alguém que tá me conhecendo e coloca questionamentos que estão, assim, baseados em informações erradas. Eu vou dizer que é o fake news da fotografia de alimentos. Tá rolando sim, porque tem muita gente tirando vantagem desse momento em que tem tanta gente querendo entrar nesse mercado. Então, hoje eu vou te ensinar a verdade sobre o food styling, o que é e o que não é food styling, pra que você aprenda de vez e nunca mais seja enganado. Ai, ai, obrigada. Não, tô calma, tô mais calma assim, obrigada. Ai, hum. Ai, calma gente, me emocionei. Ufa. Ah não, porque sinceramente, se tem uma coisa que me tira do sério, é ver o pessoal por aí tirando vantagem de coisa que eles nem sabem. Viu o passarinho verde, mas não sabe nem onde. Ó, eu separei aqui uns trechos, só pra você entender, antes da gente entrar, que eu vou te mostrar todos os detalhes aqui do food styling, mas só pra você ver de onde que a galera tá tirando essas informações que eu nem sei, tá? Então, eu fiz uma pesquisinha aqui rápida na internet, tá? Em inglês e em português, pra tentar entender por que que esse pessoal tá fazendo essa confusão toda. E eu não digo nem que seja por má fé não, mas é porque realmente são pessoas que não têm experiência, e aí colocam um copia e cola aí do que estão vendo, e esse fake news da fotografia de alimentos tá se alastrando. Então, se você pesquisar em inglês, logo de cara, né, você vai ver food styling, arte de arranjar comida para aquela aparente gostosa e fresca, tá vendo? Aqui, ele já fala logo que é muito usado em fotografias de comida, em livros de receita, revistas e publicidade, tá? Se você entra em outro aqui, site, ele fala styling of food, que é a mesma coisa, né, o food styling. O food styling, ele é normalmente conhecido, né, como a arte de se preparar a comida para ser fotografada ou filmada. Um outro aqui, o food stylist ajuda a criar fotos de comidas esplêndidas, trazendo visualmente, um apelo visual para o público. Ele tem o objetivo, né, de fazer com que a comida apareça, tenha a sensação, o cheiro e o gosto, como se ela estivesse ali de verdade, mesmo, né, como se ela estivesse, por exemplo, ela está em 2D, mas é como se ela estivesse ali no prato, sendo servida. Isso é o food styling. É a arte de preparar o alimento de forma adequada para a foto. Agora, olha o que o pessoal tá falando em português. Se você procura, primeira coisa que você vai achar, vamos lá. Food styling é a expressão em inglês para a produção de comida antes de fotografar. Tá, até pode ser, isso aqui faz sentido, mas aí eu cliquei aqui e olha o que que acontece. 8 dicas para um food styling de sucesso. Isso aqui tá, tipo, o primeiro item da minha lista. Capriche na iluminação, teste diversos ângulos, dá até, tipo, de técnica de angulação, de composição. Escolha utensílios, conta uma história. Cara, isso aqui não é food styling, isso é composição. Mais um aqui, ó. Técnicas de food styling, também entre os mais, os primeiros aqui, quando você pesquisa. 5 dicas preciosas para fazer um belo food styling. Tome nota. A luz vem antes da câmera e da ação. Preste atenção nos ângulos. A escolha dos utensílios. Conte uma história. Pelo amor dos meus filhinhos, como dizia aquele antigo repórter. Gente, isso não é food styling. Eu vou te mostrar aqui um exemplo na prática, pra você entender a diferença do que é esse conceito que tá se ensinando aqui no Brasil de food styling. food styling para o que é realmente food styling. Então, eu vou te mostrar aqui. Vou usar esses elementos aqui do meu cenário, pra gente montar uma produção. Então, se pra você, o food styling, seria colocar um potinho, vamos pegar aqui um elementozinho de produção, determinar um espaço aqui pro nosso guardanapo, né? Vamos botar aqui esse tecidinho pra dar um charme. E daqui eu vou usar um azeite, um potinho pra dar um charme, né? Conversar aqui com o meu tempero. E do lado de cá, colocar umas ervas. Muito bem. Defini aqui uma produção pra uma foto de alimentos. Pra você, isso que eu acabei de fazer é food styling? Isso é uma foto food styling? Então, eu lamento te informar, mas você aprendeu errado. Isso que eu acabei de fazer não é food styling. Então, eu vou te mostrar o que é o food styling. Antes de te explicar o que é food styling, eu vou te dizer o que é cada passo desse que eu fiz, tá? Então, vamos lá. A partir do momento em que eu selecionei a minha louça, os meus elementos, os potinhos que eu vou usar, como talvez, né? Um azeite, um vidro. Isso aqui que eu tô fazendo é uma seleção de elementos de produção. Ou em inglês, props, tá? Você usar e selecionar determinados elementos, eles fazem parte da, vamos dizer assim, do styling, mas da produção. E não do food styling, tá? Então, a primeira coisa é isso. Você saber que isso que eu acabei de fazer, de selecionar, é a produção. Agora, colocar os paninhos, distribuir cada um na sua posição, isso na verdade é composição. Então, pra você ver que dentro da fotografia de alimentos existem várias etapas. E que todas essas etapas estão sendo condensadas e chamadas por aí de food styling. Então, eu vou te mostrar aqui o que seria o food styling se eu estivesse fazendo ele usando os próprios tomatinhos. Pra isso, eu vou precisar de um dos elementos mais importantes para o profissional de food styling, que são as ferramentas. Vou te mostrar. Essa é a minha maleta com todos os elementos que eu uso pra produzir o meu alimento. Isso sim é o food styling. Então, a partir do momento em que eu for fazer qualquer interferência nesse alimento, ele vai passar seu food styling. Se eu pegar um elemento, como no caso a glicerina, acrescentar na água, misturar no meu borrifador e simplesmente usar essa técnica pra jogar em cima do meu tomate e fazer com que ele tenha esse aspecto suado, gelado, fresco, com essas gotinhas de glicerina super definidas em cima dele, Porque isso que eu estou fazendo é uma das técnicas de food styling. Ou eu poderia simplesmente estar porcionando esse tomate, assando, colocando ele em cima de uma massa, criando um acabamento pra comida. Mas afinal, então, o que é o food styling? O food styling é a arte de se preparar o alimento do jeito certo para fotografia ou vídeo, pra que ele é aparente, fresco, apetitoso e muito mais interessante do que muitas vezes da forma natural como ele é servido. E por que que nós usamos essa técnica? Por que? A técnica do food styling, essa que eu acabei de mostrar, é apenas uma delas. Ela serve pra fazer com que você consiga perceber na foto todo o frescor de um alimento recém-preparado. Só que muitas vezes, na hora que você vai fotografar, você teve que preparar a luz, o cenário, como a gente fez aqui, escolher elementos, ajustar o ângulo, tudo isso que são etapas essenciais na fotografia de alimentos e que o seu alimento, se tiver que esperar você fazer tudo isso sentado ali, bonitinho, quando você for fazer o seu clique, ele já vai estar totalmente deteriorado. E outro, muitas vezes, o fato de você preparar ele com uma forma especial, vai fazer com que ele fique na foto como ele fica na hora do consumo. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nessas carnes aqui. Essa carne é o jeito que ela é servida normalmente, mas aqui, nessa foto, na hora que você joga a luz e que você deixa ele debaixo do ar-condicionado, ela ficou com esse aspecto extremamente ressecado. Agora, a mesma foto, depois que a gente fez o food styling, olha como fica diferente. Na verdade, esse prato, ele é servido como está aqui nessa foto. Mas, ali, na hora da luz, na hora do preparo, a gente precisou prepará-lo da forma certa para que ele chegasse na hora da foto da mesma forma que ele é servido. Você entende a diferença? Não é que nós estejamos modificando o alimento. Pelo contrário, a gente quer passar para a foto a mesma sensação e o mesmo frescor e a mesma vontade de comer que o alimento dá na hora que ele está sendo servido. Essa é uma das vertentes do food styling. Então, você percebe que ele é uma coisa totalmente diferente do que o pessoal tem divulgado por aí? Como isso chegou? Como esse conceito aconteceu? Eu, sinceramente, não sei aonde que começou esse fake news da fotografia de alimentos. Mas, hoje em dia, muitas e muitas pessoas acreditam que o food styling é a composição e produção de uma cena fotográfica. E não o preparo do alimento especialmente feito para a foto. Então, eu vou te mostrar aqui alguns trechinhos do que você tem que ter em mente quando você for se deparar com uma aula, uma técnica ou um vídeo para você saber se aquilo ali é food styling ou é produção ou é composição. Primeira coisa, se na cena onde está sendo falado os elementos de cenário forem tecidos, pratos, louças, isso que você vai estar vendo é uma aula de composição ou de produção. Se na cena você vai ver elementos como alimentos frescos, carne, o próprio ingrediente que compõe aquele elemento, ferramentas muito importantes como as ferramentas que eu uso todos os dias para as minhas produções. Vou pegar aqui para você ver como pinças, espátulas, pincéis. Isso sim, isso é a ferramenta de food styling. Por quê? Porque são essas ferramentas que eu vou usar para preparar o alimento para a foto. Então, esses são os elementos que você tem que procurar para que você perceba se você realmente está vendo uma aula de food styling ou se você está vendo uma aula de composição. Então, eu vou te mostrar aqui algumas cenas, alguns truques de produção que nós fizemos. Não vamos nem botar o nome de truque porque fica parecendo que é de mentira, mas não é. Algumas técnicas que a gente usou para produzir o alimento, de produção do alimento, de food styling, para que você veja o antes e o depois. É isso que nós buscamos quando a gente está fazendo food styling. O nosso objetivo é simplesmente trazer o frescor, trazer o melhor daquele alimento. Quando você usa o food styling com técnicas de montagem, como no hambúrguer, como numa pizza, que você está sabendo aonde posicionar os alimentos do jeito certo, é uma técnica de food styling normalmente chamada de plating, né? A montagem daquele prato para que você consiga tirar o melhor esteticamente dele, só que você não está mexendo no preparo. Muitas vezes, esse produto, quase que 100% das vezes, ele pode ser consumido depois, sem o menor problema. E ele é muito usado até para você fazer uma foto para a rede social, porque você vai estar melhorando o aspecto dele, mas não vai precisar fazer aquela foto super bem elaborada, que ele esteja impecável. Por outro lado, existe o food styling técnico, que é muito usado para foto de publicidade. E essa técnica, sim, ela precisa estar impecável, ele precisa durar, o alimento vai durar muito tempo, porque vai ficar horas muitas vezes dentro de um estúdio com o ar-condicionado ligado, e ele tem que estar lindo e maravilhoso durante toda a sessão de fotos. E essas técnicas que você viu aqui, para preparo do hambúrguer, de uma pizza, para montagem de um prato, para fazer um acabamento de um doce, e várias outras que ainda nem tive tempo de mostrar para você, todas elas são feitas normalmente por um profissional, que é o food stylist, que é especializado apenas em fazer produções de alimentos para os fotógrafos. Mas você pode ser como eu, que é um fotógrafo de alimentos e um food stylist, e usar todo esse conhecimento nas suas fotos de alimento. Eu costumo dizer que o food styling, ele está para comida, assim como a maquiagem está para fotos de modelo. Claro que tem muita mulher bonita por aí, né? Mas nem sempre ela vai estar linda e maravilhosa sem passar uma maquiagem. A mesma coisa é o alimento. Você pegar o alimento e fotografar sem ter feito o food styling nele antes, sem ter preparado ele para a foto, provavelmente ele não vai ficar tão bonito quanto ele ficaria com algumas técnicas. E essas ferramentas que eu te mostrei, são só algumas delas. Eu vou botar aqui o link de um vídeo, de uma aula, em que eu passo por várias dessas ferramentas e eu te convido a assistir, para que a gente não precise ficar tão repetitivo, eu vou te mostrar todas elas aqui. Então, é só você clicar no card que você vai ver um vídeo onde eu mostro várias técnicas de food styling profissionais. O uso dessas ferramentas e vários truques, onde a gente vai usar elementos naturais, e muitos, inclusive, elementos químicos, porque isso faz toda a diferença no seu food styling, hein? Tem técnicas que você vai aprender o uso do alimento, simplesmente dando aquele tapinho no visual. E tem técnicas que você vai preparar com vários produtos químicos, para que você consiga o melhor dele. Você agora consegue entender a diferença entre produção, composição, ângulo e food styling, propriamente dito? Consegue entender que existem técnicas diferentes, técnicas para foto de publicidade e para o dia a dia, apenas para melhorar a aparência ou apenas um detalhe que você vai colocar no seu prato e que já vai ser considerado food styling? Olha, eu tenho certeza que depois desse vídeo de hoje, se você não conheceu o food styling do jeito certo, o seu olhar como fotógrafo de alimentos vai estar completamente mudado. E eu quero te convidar para você ver os vídeos com técnicas, sim, de food styling, que eu tenho aqui no canal. Tem uma relação que eu coloquei aqui embaixo e você vai poder aprender um pouco mais desse universo da fotografia de alimentos, que faz toda a diferença na sua carreira como profissional. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, que esse conhecimento te traga novos horizontes. Se você gostou, não esqueça de curtir aqui, para que o YouTube mostre para mais pessoas. E você também não esqueça de compartilhar para aquele seu amigo ou sua amiga que está querendo aprender fotografia de alimentos e pode estar aí sendo enganado por conteúdo errado na internet. Então compartilhe esse vídeo com eles e se inscreve no canal para você poder receber notificações dos próximos vídeos de food styling que eu vou postar. Bem-vindo então ao mundo do food styling e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.